Música É um, é barqueiro que chama, ele é um dos barqueiros aqui da região de Águas Belas E ele faz um passeio de barco maravilhoso com a gente, passeio aqui Ele dá essa parada pra gente tomar banho aqui nesse rio que é maravilhoso E aí a gente tem essa argila aqui, ó, uma argila de verdade, ó, natural E eu já tô passando no meu rosto, a Dan já tá passando Eu já tô comendo É muito, gente, não sei se não tem, nossa, é muito maravilhoso Olha só como a natureza é, gente, argila natural Eu pago horrores pra passar argila em mim Pra comprar argila e aqui tem argila Eu vou arranjar um sapo e vou levar essa argila pra casa As vezes vem 15 pessoas, aí ela aluga essas casas de praia Gente, eu não sei o que que eu faço com esses meninos que não saem dentro d'água Vocês vão, vocês vão, vocês vão desbotar de tanto ficar dentro d'água Não, meu filho Pescar uma hora dessa Esse menino fez eu comprar uma vara de pescar, gente, pra pescar Vocês acreditam? O que que esse menino faz comigo? Me fazendo de besta Eu vou, mas vocês saem de dentro d'água, porque já tá bom, né? Pois é, tu vai tomar banho, né, pra ir pescar Pescar de noite, ô senhor, misericórdia